Em Rolim de Moura, na última sexta-feira, foi de terror para os proprietários de uma joalheria. Eles foram vítimas de um assalto à mão armada. O fato aconteceu em uma joalheria localizada no centro da cidade de Rolim de Moura. De acordo com as informações, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e, em seguida, o suspeito que estava na garupa adentrou no comércio e anunciou o roubo. Em posse de um revólver e, sob ameaças, o suspeito levou um aparelho de celular e algumas peças que estavam no mostruário. Após o crime, o suspeito e seus comparsas fugiram, tomando rumo ignorado. Poucas horas depois, os dois indivíduos chegaram ao mercado no bairro Boa Esperança e, em posse de uma arma de fogo, tentaram roubar o comércio, mas desistiram da ação. A prática dos dois crimes foram flagradas pelas câmeras do sistema de segurança de ambos os comércios. Durante as buscas, os policiais localizaram um dos suspeitos saindo com a motocicleta utilizada durante os crimes de uma residência no bairro Beira Rio. Porém, o suspeito tentou empreender fuga pela RO 383, mas foi detido e preso. Junto com o suspeito, estava uma mulher de carona na motocicleta. O segundo suspeito, de acordo com as informações da Polícia Militar, já tem várias passagens pela Justiça e é identificado como o vulgo Perninha, de 19 anos. Logo após a prisão do seu comparsa, na RO 383, ele foi encontrado e preso no bairro Beira Rio, após uma denúncia anônima feita através do telefone 190. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.